E atenção agora porque é exclusivo. A ex-miss Venezuela, que foi apontada como namorada do jogador Vinícius Júnior, fala pela primeira vez com uma emissora de TV do Brasil. O nome dela, Minosca Vazquez, que foi presa suspeita de participar de um esquema de tráfico de mulheres e também de prostituição no México. Ela hoje vive em Madrid, na Espanha, e afirma que o romance com o crack brasileiro pode ter sido estopim para uma trama criminosa. A Modelo acusa o ex-marido, o milionário mexicano, de ter inventado as acusações por vingança. É o que você acompanha agora com o apresentador André Azeredo. Uma modelo internacional. Sucesso nas redes sociais. Tanta beleza chamou a atenção de um crack brasileiro de futebol. Ela é Miss e alvo de uma acusação gravíssima. O que me fizeram foi praticamente disparar uma arma contra a minha cabeça e a arma falhou. Viajamos até Madrid para conversar com o Minosca Vazquez Álvares. A Modelo tem 30 anos. É garota propaganda de diversas marcas famosas de roupas e cosméticos. Minosca foi Miss Venezuela, título conquistado em 2017. Venezuela! A Modelo milionária mora nos Estados Unidos. Ostenta uma vida de luxo. Lá, além da moda, mantém investimentos lucrativos em empresas de produção de energia. No ano passado, ela comemorou o aniversário de 30 anos em Madrid. Quando voltava para casa, foi presa no aeroporto. Quando llevo... Me param no aeroporto como se eu fosse uma criminosa. Me algemam, leem os meus direitos. Confesso que não senti nada. Nem raiva, nem medo, nem angústia. Nada. Eu não tinha emoções. Eu não tinha emoções. A acusação é que Ninosca teria obrigado duas moças a se prostituírem no México. A Modelo iria ganhar 250 dólares de cada jovem. A denúncia foi apresentada ao Ministério Público do México. Pergunto a ela quem eram essas moças que a denunciaram. Não as conheço. Não sei onde vivem. Não sei o nome delas. Não sei nada desses relatos frágeis que elas deram. Para a justiça mexicana, as duas jovens disseram que foram abordadas por Ninosca na praça de alimentação de um shopping, na cidade do México, em agosto de 2021. As jovens teriam aceitado o convite da Modelo para trabalhar durante um evento em um hotel de luxo. E depois da cerimônia, Ninosca teria obrigado as mulheres a manter relações sexuais com dois convidados. Ninosca teria dito a elas que pertencia a uma quadrilha internacional de tráfico de pessoas e que se elas se recusassem a fazer o programa, as famílias das jovens seriam assassinadas. Ao ser presa, Ninosca descobriu que seria extraditada para o México. Eu expliquei para as pessoas que me prenderam que eu não podia ir para o México porque eu estava recebendo ameaças de morte de uma pessoa com quem eu vivi no México. Ninosca tem medo desse homem, Francisco Javier Rodrigues Borgio, um empresário milionário e, segundo a Modelo, muito poderoso e influente. Os dois viveram juntos por seis anos. Ele é dono de uma das maiores redes de cassino do mundo. Os dois se conheceram em Miami. Mantinham uma vida de luxo e muito badalada. Ninosca tinha 19 anos e Javier 51. Foi uma relação bastante turbia. Era uma relação bem conturbada. Claro que teve momentos bons. Foi uma espécie de sonho. Eu estava com uma pessoa que me deslumbrou e eu me deslumbrei. Não só com dinheiro, com o tratamento que recebi no início. Deslumbrou com uma vida. Mas as brigas ficaram frequentes. A Modelo conta que era proibida pelo marido de sair de casa. Com a liberdade restrita, Ninosca decidiu por um fim na relação. A separação foi seguida de ofensas e ameaças. A situação ficou fora de controle depois que surgiram rumores de que Ninosca teria encontrado um novo amor. É um jogador de futebol que ele passou a odiar porque saíram algumas notícias. Sim, saíram algumas notícias sobre a gente e ele enlouqueceu com essa notícia. Dali partem todas as ameaças de que ele iria me denunciar, me matar, acabar com a minha vida. E começou a me fazer ameaças mais graves. Aqui na Espanha, Ninosca viveu um romance com o jogador da seleção brasileira Vinícius Júnior. O craque do Real Madrid, que brilha no gramado do estádio Santiago Bernabéu, é oito anos mais novo. A modelo venezuelana evita falar sobre o tema na frente da câmera, mas namorou o Vinícius Júnior por dez meses, entre janeiro e outubro de 2022. Ninosca, no entanto, decidiu se afastar do jogador brasileiro por causa das ameaças do ex-marido, que se intensificaram com os rumores do romance. Ela já estava sendo processada no México e temia que a acusação atrapalhasse de alguma forma a carreira do jogador brasileiro. Ele disse, depois que sair essa notícia, essa pessoa vai se afastar de ti, porque as prostitutas não dão fama. E você é uma prostituta, e eu vou fazer com que ele se decepcione contigo. Ninosca chegou a gravar algumas ameaças que o ex-companheiro fez antes da prisão. Javier dizia, manda prender quem tem dinheiro. Fazia provocações e afirmou que a modelo não entraria mais nos Estados Unidos. A prisão de Ninosca repercutiu na imprensa mexicana. A procuradora-geral de justiça da cidade do México, Ernestina Godoy, fez um pronunciamento sobre o caso e afirmou que Ninosca era acusada de tráfico de pessoas. Como uma promotora vai para a rede nacional falando do abuso de mulheres quando eu era a vítima real? Por que não investigaram um pouquinho mais antes de pedir a prisão? Por dinheiro? Qual a razão? Por dinheiro? Ou qual era a razão? Ninosca tem certeza que o ex-marido está por trás desta trama. Ele tentou disparar contra a minha cabeça e falhou, porque aconteceria duas coisas se eu voltasse ao México. Ou me matavam, ou me matavam. Foi aberta uma investigação, decretada a prisão preventiva dela, e o nome da Miss foi parar na difusão vermelha da Interpol. Por isso, ela acabou presa com o pedido de extradição. Os prédios do Poder Judiciário ficam nessa praça em Madrid e daqui saíram duas decisões que deixaram a ex-miss Venezuela aliviada. Na primeira, a justiça espanhola autorizou Ninosca a responder ao processo de extradição e liberdade, contrariando a justiça do México. Na segunda, seis meses depois, um juiz espanhol negou a extradição da modelo, alertou para os riscos aos direitos humanos e classificou a denúncia mexicana como inventada. Supostamente, isso teria acontecido num dos hotéis mais famosos do México. Como é possível que num lugar desses monitorado 24 horas, não há um registro meu nem delas? Também não há um registro sequer de conversas comigo nos celulares delas. Elas disseram que estavam comigo naqueles dias e eu estava em Istambul, na Turquia. Como isso é possível? A justiça da Espanha reteve o passaporte da modelo até que o nome dela seja retirado do sistema da Interpol, o que deve levar de cinco a seis meses. O novo endereço de Ninosca Vazquez agora é Madrid, capital da Espanha. Ela alugou uma bela casa numa região de mansões onde moram muitos jogadores de futebol. Pergunto se em algum momento ela pediu ajuda ao jogador Vinícius Júnior para enfrentar esse drama. Não quero envolver a ninguém, por quê? Não, não quero envolver ele nem ninguém. Ele não merece isso. É uma pessoa que me brinda com a sua confiança, que me abre as portas de sua casa. Por que vou incluí-lo nisso? Nós telefonamos diversas vezes para o ex-marido de Ninosca, Francisco Javier Rodrigues Burdio, para saber se ele teve alguma influência na decisão da justiça mexicana, como o denuncia a modelo. O contato que temos do empresário tem ele na foto, com o jovem ao lado dele, mas não atende. Tentamos também contato por e-mail e telefone com o Ministério Público do México para questionar sobre a decisão da justiça da Espanha de inocentar Ninosca. Não tivemos resposta. A modelo badalada, que tem orgulho da trajetória, tenta agora recuperar o que uma relação abusiva, segundo ela, levou embora. O dano moral que ele me provocou é irreparável. Existem pessoas como vocês que não me conhecem, não conhecem a minha história. Será que ela fez ou não? Ninosca quer voltar a viver em paz. Mas será que o craque Vinícius Júnior tem um lugar ao lado dela? Hoje somos apenas amigos. Gosto muito dele e não quero de forma alguma vê-lo relacionado a esse tema, porque ele é um menino que tem uma carreira linda e é uma ótima pessoa. Uma carreira que agora a amiga acompanha de perto. Na última quarta-feira, Ninosca foi ao estádio Santiago Bernabéu torcer pelo Real Madrid, time de Vinícius Júnior. A modelo divulgou tudo nas redes sociais.